Tch-tch-tch-tchim pro Guerrilla, 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 Guerrilla De quebrado em quebrado em qualquer lugar Os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar, expor nós Onde dos menor, atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão De quebrado em quebrado em qualquer lugar Os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar, expor nós Onde dos menor, atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão Vou falar dos menor bolados que partem pra guerra Portando a cá, revoltados com o pensamento, a intenção de matar Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir Com meus aliados, vou até o fim Corro sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender Se remar contra a maré, vai sentir o nosso poder Tá ligado é nós que tá, de ponta a ponta nessa contenção De AK, pistola, Glock, GT de Falcão A guerra já foi lançada, os velhos me fazem virar Com guerreiros de elite, bonde dos menor Cada um cortando seu kit, independente do que acontece A sequência de babu, moleque zica, são os cabeças A lojinha tá molhada, os velhos me invadem, dando um tiro pro céu Se acabe o banco, em casa de frente, foi o Léo O menor não ecoou, gritando bem alto, eu não vou desistir Com meus aliados, vou até o fim Ao mesmo tempo que o 8.40 tomou uma base Vai não ficar em choque, bate de frente, se tiver coragem Tática ficou sem ação, e logo chamou o reforço Porque agora é nós, depois é nós de novo Mas com os velhos já era tarde, em suas costas surgiu o menor Descarregando o pente, gritando vai virar pó Cinco minutos depois, o apoio aéreo tentou ser capaz Subiu, não conseguiu, com um grupo de operações especiais Mais uma vez não adiantou, fortemente armado guardava Entrada a Gabriel com a R15, trocando tiro com os verme do Gal Mano, a chapa esquentou, o tiro pra todo lado Não vou desistir, vou seguir em frente com meus aliados Era cinco horas da tarde, sangue de polícia espalhado no chão Mas graças a Deus, nenhum dos nós morreu em missão Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou, os golzinhos voltou de ré Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem quer Os golzinhos voltou de ré De quebrado, em quebrado, em qualquer lugar Os velhos viram, pode chegar, mas pode vir, pode falar isso por nós Mão de Deus, né? Não Atitude e disposição, é uma forma de expressão Sintonia, sou louco, você de bonde pra bonde é conexão Já mais vou baixar minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida Última opção, é meter bala na polícia Peço pra Deus tirar esse ódio no meu coração Mas não vou desistir, vou adivinar com meus irmãos Conexão de ponto a ponto, esse menor fortalece a corrente Contenção dos assinais, nenhum moleque chama Gente, sigo em frente, sempre pelo certo Em direção a luz, meu protetor nunca falha Minha facção de luz, atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou, os golzinhos voltou de ré Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem quer Os golzinhos voltou de ré Liga, tá no quebrado, em qualquer lugar O Zé me vira, pode chegar, mas pode vir, pode parar isso por nós Mão de dois, menor, atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia, sou louco, você de bonde pra bonde é conexão Já mais vou baixar minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida Última opção, é meter bala na polícia Peço pra Deus tirar esse ódio no meu coração Mas não vou desistir, vou até o final com meus irmãos Conexão de ponta a ponta Esse menor fortalece a corrente Contenção dos arsenais Permitam, moleque, chapa, quente Sigo em frente, sempre pelo certo Em direção a luz, meu protetor nunca falha Minha facção é Jesus Atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou, os golzinhos Voltou de ré Atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem quer Os golzinhos voltou de ré Com fé no coração Uma esperança de vitória Cada bom de um cabeça Cada cabeça uma história Vinho fortemente armado E dessa vez é pra valer Seguindo em frente até o final Com a cabeça seguida metade em vencer A palavra é uma só Eu tô na loja de Falcão Mas estou sossegado Porque eu tenho Deus no coração Entrei nessa vida bolada Sei que posso preso ou posso morrer O crime é podre não A cita falha sim Tipo o que pode acontecer Na capital você tá ligado É tipo a peganistão A cada dia mais você batiza Pra cada polícia tem sete mãos Atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou, os golzinhos Voltou de ré Atitude e disposição É pra quem tem, não pra quem quer Os golzinhos voltou de ré Quebrar, não quebrar Em qualquer lugar Poder me virar Pode chegar Mas gosta de vim Pode ir pra nós por nós Bondi dos menores Atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia sobeu pra você De bondi pra bondi é conexão De bondi pra bondi é conexão Tá ligado? Tipo guerrilha Tipo guerrilha Tipo guerrilha Tipo guerrilha Tipo guerrilha Tipo guerrilha Tipo guerrilha